Em 28 de maio tive a oportunidade, no nosso Seminário de Vilar, Casa Diocesana, de lançar para toda a Diocese a missão de 2010. Foi muito oportuno porque assim há tempo para que as comunidades cristãs, as paróquias, as associações, as congregações, os movimentos, os grupos, todos tenham também tempo e agora com uma ideia mais determinada para se prepararem para um empreendimento que será de nós todos. A missão de 2010 visa na Diocese do Porto que todas as suas comunidades e expressões cristãs ganhem, como dizia o Papa João Paulo II, um novo ardor, novos métodos e novas expressões no anúncio evangélico. Não se trata de fazer coisas muito diferentes daquelas que já fazemos todos os dias, mas dar à nossa ação habitual na vida da Igreja aquela dimensão missionária de uma missão que hoje tem que ser aqui entre nós para uma população que precisa de ser revitalizada, como todos e sempre, nessa ceiva evangélica novamente oferecida. E por isso, mês após mês, ao longo do ano 2010, de janeiro a dezembro e em muito diálogo com aquilo que já são as aberturas normais da sociedade e da cultura, das janeiras de janeiro, aos compassos pascais, às manifestações marianas de maio ou dos santos populares de junho, depois tudo aquilo que está nos nossos corações em cada ano pastoral que começa em setembro com as escolas, em outubro com as missões, em novembro com a esperança cristã, levando os defuntos ao advento, à redescoberta mais profunda do Natal, para que ao longo do ano, dizia, todas as nossas comunidades, estimuladas por ações dos nossos secretariados de 16 anos, cada comunidade possa também ela criar e deixar que o espírito crie nelas as propostas evangélicas mais consequentes para que o anúncio de Jesus Cristo seja não só a verdadeira natureza da nossa Igreja, mas sobretudo o seu contentamento e realização. Com este pequenino apontamento eu quero-vos deixar uma grande esperança que com todos partilho para o conhecimento renovado de Jesus Cristo em toda a população crente e ainda não crente da nossa Diocese do Porto.